Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho Calde paraquedas e não inscrito, mano, já quero ver todos vocês aí se inscreveram no canal agora, beleza Ativando o sininho, mano, porque isso é bastante importante, fechou, rapaziada Vamos chegar a 500 mil inscritos aí o mais rápido possível, beleza Então depois você se inscreva, ativa o sininho, não esquece de deixar seu likezão insano Pro vídeo recomendar pra muitas pessoas aí que não é inscritas no canal, né, mano Deixa o likezão insano aí pra fortalecer pra nós E é isso, rapaziada Depois você deixou seu likezão insano, não esquece de passar lá no meu Instagram, tá me seguindo, beleza Que é bastante importante Segue nós lá no Insta lá pra fortalecer, acompanha lá que lá eu posto tudo sobre o canal, fechou Rapaziada, hoje eu tô aqui, mano, nesse novo jogo de motos brasileiras, beleza Pra celular Android, né, mano, muito top Se você quer o download dele, o link está na descrição, beleza Pra vocês estarem baixando lá pelo meu site, fechou O jogo tá muito top e insano, rapaziada Então tamo aqui, mano, meu personagem, tá ligado, se liga pra vocês verem Tirando aquela selfie e minha motoca ali atrás, tá ligado Temos que trampar, já já eu tô indo lá trampar, beleza Então vou tá mostrando o jogo pra vocês aí, pra vocês verem como que tá top Fechou? Então vou tirar aqui da câmera de selfie pra vocês verem, rapaziada O jogo tá insano, mano, vale a pena você estar baixando aí, beleza, rapaziada Deixa eu tirar aqui da câmera de selfie aí, beleza Meu celular aqui, deixa eu fechar Beleza, rapaziada Então vou pegar minha motoca aqui, mano Deixa eu encostar aqui, se liga pra vocês verem, rapaziada O mapa do jogo tá muito da hora, mano, muito brasileiro Comenta aí o que você achou do jogo, tá ligado O que você acha aí em si Tem essas câmeras aqui, rapaziada Dá um ligue pra vocês verem, ó A camerazinha aqui de primeira pessoa, né Pra gente tá fazendo nosso motovlog, né, mano Eita, tamo quase empinando aqui, doido Vamos ligar a motoca aqui, rapaziada Pera aí, aê, ligamos a bichona Pera aí, tropa Ixi, minha moto bugou, eu acho, mano Deixa eu dar ré aqui Eita, dá ré aí, doido O cara não quer dar ré, não A motoca bugou, rapaziada Meu Deus, mano Deixa eu desativar essa sensibilidade aqui Pera aí, qualidade Aqui, sensibilidade Vamos deixar a sensibilidade baixa, mano Porque tá muito alta, tá ligado Assim já tá de boa pra mim De bom tamanho Então, deixa eu tá saindo aqui Salvar, beleza Pronto, salvar Aí, beleza, fechou Não sei por que minha moto tá assim, mano Então, vamos ver por que Ah, ela bugou, mano A motoca Acho que agora vai, mano Calma aí, rapaziada Tem que parar de empinar aqui, mano Bota pra parar de empinar Beleza Agora desbugou, moleque Ó Vamos dar uma rézinha aqui, rapaziada Daquele jeito, ó Se liga pra vocês verem como é que tá as ruas, rapaziada Como que tá top, mano Se liga Rapaziada, o jogo tá bem da hora, mano Bem da hora mesmo, tá ligado Ó, passamos aqui Na lombada, né Se liga pra vocês verem Ó as casas aqui, ó Rapaziada É uma crítica construtiva aí Pro dono do jogo, mano Só o que faltou mesmo, cara Foi a questão da câmera aqui, né, rapaziada Que tá meio estranha pra mexer, né, mano Mas beleza Então vamos botar aqui na primeira pessoa Pra nós tá fazendo o motovlog Que é o jeito que vocês gostam, né Aí, rapaziada Ó Prontinho, mano Então, rapaziada Eu vou tá ali É... Indo... Indo em busca ali Pra gente tá conseguindo um emprego E eu tenho que botar uma roupa, né, mano Que essa roupa aqui tá muito feia Então o mapa ali O minimapa vai ajudar a gente Deixa eu arrastar meu gravador lá pra esquerda Isso Bem melhor, mano Que a gente tem que conseguir dinheiro pra comprar moto, né, rapaziada Ó Acho que tem como a gente... Ah, não Não tem como abrir, não O minimapa, não, mano Vamos tá indo aqui, rapaziada Lá na frente, ó Se liga, tem diversas câmeras Beleza Tem essa daqui, ó Você tá regulando Você tá mexendo Do jeito que você quer, mano Ó Se liga, rapaziada Ó E tem essa outra aqui Que já é mais fixa Tá ligado Não tem como você dar zoom Mas de boa E essa aqui é a primeira pessoa Beleza, rapaziada Mano, então como vocês tão vendo O jogo tá da hora O jogo tem uma fanzinha Que tem como você tá comprando ela Só como eu falei Você tem que trampar, né, rapaziada O jogo é realista, mano Tá ligado O jogo é realista pra caramba O jogo aqui, rapaziada É o Motovlog Brasil, beleza Só que é o 2, mano Lançou Beleza, rapaziada Topzeira Estamos quase chegando aqui Na live A gente tá botando Um capacete, né, mano Fica mais da hora, né, rapaziada Já já a gente vai conseguir Um emprego aqui Beleza, então Eita, mano Eu tô muito braço, véi Desculpa aí, rapaziada Eita, tô dando um grau aqui Sem querer Deixa eu dar ré aqui, mano Eita Como que dá ré aqui nesse trem, véi Como que dá ré aqui, doido Acho que agora sim, rapaziada Tenta dar ré aqui E, mano Eu quero saber Por que que não tá indo a ré, véi Eita, rapaziada Por que que não tá indo a minha ré aqui, mano Isso é louco Tá bugado, mano Meu Deus, rapaziada Eu tenho que aprender aqui, mano Vamos ver Onde que é É alguma coisa aqui que eu tinha apertado, rapaziada Que eu lembro Acho que agora sim Esse aqui Você aperta esse aqui Pera aí, rapaziada Mano Meu Deus, velho Eu tô muito leigo no jogo aqui, rapaziada What the fuck, mano Vamos dar ré, mano Tem que dar ré O bichão tem que dar ré Empinando Meu Deus Pronto Calda a moto Acho que agora vai desbugar, mano Vamos tomar na primeira pessoa Deixa eu sair da primeira pessoa Aí, mano A moto desbugou Meu Deus, rapaziada Você é louco, mano É Eu tava bugadaça ali Mas de boa, né, mano Então vamos encostar aqui na mobilete Pertinho da mobilete Beleza, mano Vamos tá aqui dando a ré nela Aê, mobilete deu ré GG, mano Então eu tô me encostando aqui na loja de roupa Que é aqui na frente, né Ó O boneco tá todo doido aqui em cima da motoca, rapaziada Então vamos encostando aqui Deixa eu sair da motoca, mano Vou sair dela aqui Beleza Saímos da moto Vamos agora montar aqui nosso personagem da hora Vamos entrar aqui na loja Beleza Família do Grau Camisa da família do Grau Grau e corte Brasil Triste Caveira Chora agora Essa camisa é da hora, mano Puxou, cortou e raspou Mano, acho que eu vou deixar a camisa da família Não, família não Acho que eu vou deixar essa camisa aqui, ó Puxou, cortou e raspou, mano Que é top essa camisa Não liga Rapaziada Então, mano Tem a bermuda da ciclone aí, ó Bermuda da família do Grau Camuflada Tem da ciclone preta, ó Tem até os veludos da ciclone, mano Que da hora, velho Muito antigo e da hora, mano Eu vou deixar aqui, rapaziada É... Qual camisa que eu vou deixar aqui? Qual camisa? Não, com a bermuda na verdade, né Rapaziada, acho que eu vou deixar uma bermuda da ciclone, mano Vermelha, beleza? Que tá da hora Eita, mano Fiz bosta aqui Vou comprar aqui pro 180, pronto O que que é isso aqui, mano? Ah, isso aqui é o tênis, mano, ó Se liga no tênisinho, rapaziada, ó Tem um listradinho O listradinho é top, mano Então vamos comprar um listradinho Beleza Comprar um listradinho aqui, rapaziada Temos que comprar um capacete, né, mano? Temos só com 30 conto, mano Não tem como comprar mais de boa Mais pra frente a gente vem aqui comprar um capacete Se liga nos cap, rapaziada Só capzão monstro, mano Ó Só capzão monstro Olha isso aqui, mano Então é o destroyer, né, rapaziada É o capzão destroy Se liga Tem um 3, o 4, o 5 Olha aí os capacetes, rapaziada Cada capacetezão monstro Só que tá tudo caro, né, mano? Tem que ir lá arrumar um emprego Então é isso, rapaziada Saima aqui todo maluco, mano Beleza, mano Vamos sair aqui da loja Pera aí Como é que faz pra sair da loja? Aqui, pronto Então compramos só a bermuda E o tênis mesmo, né, rapaziada Vamos ver se a gente consegue É, um emprego aqui, né, mano Um empregozinho da hora Beleza Então vamos tá aqui Vamos ver Onde é que a gente vai conseguir emprego, mano? Acho que lá na frente Vamos aqui na frente Emprego de entregador, né, rapaziada A gente tem que trampar de entregador Mano, o jogo tá da hora, velho Tá top Então o link está aí na descrição Pra vocês estarem baixando Pra vocês que curtiu aí, ó Pra tirar aquela selfie depois Acho que é aqui, não Aqui é pra comprar casa, eu acho, mano Será? Acho que ali é pra comprar casa, mano É nada de trampo, não Trampo acho que deve ser pra cá, mano Até que essa camerazinha aqui Tá da hora, mano Tô gostando Tô gostando dessa camerazinha aqui Vocês curtiram, rapaziada? Comenta aí, mano Nos vídeos, beleza? Aí embaixo Ó Acho que é ali, ó Não, não é ali também, não Aqui é o hospital Vamos tá andando aqui, rapaziada Tem que saber onde é que é o trampo A gente tá trampando Conseguindo um trampo aí Um trampozinho da hora, mano Aqui é o posto? Não Deve ser mais pra frente, mano Não sei, rapaziada Sou novato no jogo ainda Deve ser pra cá, ó Fiquei aqui assim, ó É, vamos pegar o lanche ali, ó Achamos, rapaziada Vamos sair aqui da motoca Beleza Vamos trampar aqui, ó Pegar o lanche, né, mano Eita Quero trampar, velho Não, 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 não Isso aqui é pra mim comprar o lanche, rapaziada Se eu tiver com fome Ah, dei mole, mano Meu Deus, velho Mas tem como vocês trampar Tá ligado, rapaziada? Eu esqueci onde é que é o trampo Beleza Mas de boa, mano Eu acho que deve ser naquele negocinho amarelo, né Não sei, mano Vamos tentar ir lá pra gente estar vendo Ó, travamos de novo a moto Meu Deus, mano Travamos a moto aí Damos a ré Ó como é que é da ré, rapaziada Ele sai da moto, mano Que da hora Ele puxa pra trás Muito realista, mano O jogo tá top, velho Vamos cortar aqui, rapaziada, ó Cortar aqui daquele jeito Beleza Ó, se liga Cortamos aqui Acho que deve ser nesse negócio amarelo aqui Certeza, mano Não, esse negócio amarelo é um negócio de blusa, mano Meu Deus, velho Rapaziada Tem que achar esse trem, mano Tem que achar, velho Ó Bora, bora Acho que é aqui, mano, ó Que a gente pega o trampo No restaurante Vamos tá saindo aqui da moto Beleza Saímos da moto aqui Será que é aqui? É alguma coisa aqui, mano Meu Deus, velho Ah, rapaziada Tem como vocês tramparem aí Vocês veem aí, beleza No minimapa aí Vão vendo Então, basicamente O vídeo é isso aí Tá ligado, rapaziada O download do jogo Tá na descrição Espero que vocês tenham gostado aí Então é isso, família Um forte abraço É nóis E tamo junto Tchau